E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a Fazendinha Chapéu do Gato! Estamos aqui no campo meus amigos, como vocês podem ver o touro sensação tá solto aqui e as vaquinhas tão pastando, sai pra lá touro! Olha só o touro meus amigos, me acabou abrindo a porteira! Mas que barbaridade tchê! Mas antes de nós seguir nessa lida, já aproveita pra tá se inscrevendo no canal se você ainda não é inscrito, ative o sininho de notificações pra não perder mais nenhum vídeo só não vai esquecer de estar deixando aquele super like! E o touro acaba de abrir a porteira! Os touro e as vacas tão tudo fugindo pra estrada meus amigos! Mas que barbaridade tchê! Seu Juca, olha só meus amigos, escapou a tropa aqui ó! Tão tudo indo pra estrada meus amigos! O seu Juca vai ter que vir aqui e tocar todos os animais de volta ali pro cercado! Esse touro é danado meus amigos, acabou abrindo a porteira! E olha só meus amigos, e vem toda a bicharada pra cá ó! E tão tudo aqui na estrada meus amigos! Então não saiam do vídeo, acompanhem nós até o final! E o caminhão acabou parando ali meus amigos, porque as vaquinhas tão tudo na estrada aqui! E agora pessoal, o que que a gente vai fazer? Sai pra lá vaca! Era a vaca! Era touro! Era tourinho! Era touro! Vamos ter que esperar o seu Juca chegar aqui meus amigos! Quando o seu Juca chegar aqui, a gente vai ter que tocar todas essas vacas e esses touros lá pra dentro do cercado meus amigos! E o seu Juca já tá preparado aqui! Ele e a Pian! Não é seu Juca! Seu Juca, escapou as vacas lá no campo homem! Foram tudo pra estrada homem! E tem um caminhão que não consegue passar lá! Então vamos acompanhar o seu Juca meus amigos! Seu Juca vai lá tocar aquelas vacas! E a Pia vai junto meus amigos! A Pia tá sempre na lida! Vamos acompanhar a Pia também! E lá você foi os dois! Muito bem turminha! Vamos chegando aqui meus amigos! Olha só aquela vaquinha! Bem na frente da ponte! Tomara que elas não passem na ponte né turminha! Era a vaca! Era a vacinha! E aqui tá chegando seu Juca meus amigos! Seu Juca já tá passando pela ponte aqui pessoal! Vamos chegar tocando essa bicharada! Vamos tirar do caminho porque o caminhão boiadeiro quer passar pessoal! Era a vaca! Era a vacinha! Ou ou! Era a vaca! E vamos tocando meus amigos! Vamos tocando essas vacas! Era a vaca! Era a vaquinha! Toca seu Juca! Toca essas vacas homem! Era a vaca! Era a vaquinha! E lá foi a vaca meus amigos! Uma vaquinha já foi pessoal! Foi pra ali né? Porque não entrou ainda lá dentro do cercado! Seu Juca vai ter que chegar aqui! Vamos ter que tocar todas as vacas seu Juca! A Pia vai chegar pra ajudar meus amigos! Olha só meus amigos! Saiu todas as vacas e os touros lá de dentro do cercado! Vieram tudo aqui pra estrada meus amigos! Mas a gente vai ter que tocar todos então! Então não vamos perder tempo! A Pia vai fazer a volta por aqui turminha! E vamos tocar eles daqui! E o seu Juca toca lá! Olha só! Tem vaca! Tem todo! Tem tudo aqui ó! E o caminhão boiadeiro ali! Tá esperando a gente liberar o caminho meus amigos! Vamos tocando as vacas então! Seu Juca! Era a vaca! Era a vaquinha! Vamos tocar aquelas vacas que já estão saindo ali ó! Aquelas duas vaquinhas brancas lá meus amigos! É da raça Charoles! Então vamos tocar essas vacas! Era a vaca! Era a vaca! Fiquem aí que aí tem pasto vaquinha! Era a vaca! Quando abre a porteira elas fogem tudo né meus amigos! Por isso que a gente sempre deixa a porteira fechada na fazenda! Só que dessa vez o touro sensação acabou abrindo a porteira turminha! Era a touro! Vamos tocar esse touro cimental pra lá ó! Era a touro! Era a touro! Muito bem seu Juca! Vamos seu Juca! Toca essa vaca homem! Essa vaca aqui é da raça Herifor! E tem o touro Herifor aqui meus amigos! Vamos tocar então! É um casal! É a vaca e o touro pessoal! Era a vaca! Será que aquela vaca tá prenha turminha? Era a vaca! Vamos tocando! Toca Pian! Toca essas vacas gurias! Se vocês estão gostando do vídeo e ainda não são inscritos no canal! Já aproveita pra se inscrever! Porque aqui no canal tem um montão de vídeo de fazendinha meus amigos! Então curte aí pessoal! Era a touro! Lá foi o touro meus amigos! Lá foi o touro Herifor! Era a touro! Muito bem pessoal! A gente precisa tocar esses touros aqui ó! Tem dois tourinhos e umas vacas aqui! Vamos tocar pra lá então! Lá foi o touro meus amigos! Aquele touro é Herifor também! Aquele touro é bonitão! É um touro do seu Juca! Vamos tocar esse aqui ó! Esse aqui é filho daquele touro que entrou ali agora meus amigos! É filho daquele touro ali ó! Vamos tocar agora o touro sensação! Ah tem essa vaca aqui ó! A vaquinha holandesa! Era a vaca! Era a vaquinha! Vamos seu Juca que falta pouco! Rapaz o Camel! O Camel pode passar! Mas seu Juca quer tocar as vaquinhas antes pessoal! Era a touro! Era a tourinho! Vamos tocando meus amigos! Vamos tocando! Vamos ter que tocar pra lá! Depois a gente corre lá e toca ela lá pra dentro! E vamos fechar a porteira pessoal! Senão elas vão acabar escapando! A gente vai ter que fechar bem aquela porteira ali! Senão o touro vai vir ali tentear de novo! Vai colocar a cabeça ali e vai abrir! Era a vaca! Era a vaquinha! Toca a Pian! E a Pian ajudando seu Juca meus amigos! A Pian e o seu Juca na lida de hoje turminha! Era a vaca! Era a vaquinha! Oh! Oh! Era a vaca! Era a vaca! Toca seu Juca! Toca essas vacas homem! E olha só meus amigos! Agora vamos tocar as vaquinhas ali pra dentro! A gente já reuniu elas aqui na frente da porteira pessoal! Agora é só tocar elas pra lá! Era a vaca! A Pian acabou de chegar aqui meus amigos! Toca a Pian! Toca essas vacas guria! Olha só meus amigos! É um montão de vaca! Quantas vacas tem aqui pessoal? Quantas vacas tem aqui no cercado? Era a vaca! Era a vaquinha! Vamos tocando essa aqui! É a penúltima! Falta o touro sensação! Depois que o touro sensação entrar ali turminha! A gente já vai fechar aqui! E vamos trancar aqui! Bem! Vamos colocar um cadeado ali ó! Colocar um cadeado pras vacas não escapar! Daí eles não escapam daqui! Vão ficar tudo! Senão eles vêm aqui pra estrada! Fica atrapalhando a cruzada dos caminhões e trator turminha! Era a touro! E o touro não quer entrar meus amigos! Mas que barbaridade seu Juca! E agora seu Juca! Vamos ter que chegar ali e vamos ter que tocar! Era a vaca! Era a touro! Oh! Oh! Era a touro! Chega seu Juca! Chega! Seu Juca vai ter que laçar o touro! O touro não quis sair dali! Seu Juca vai laçar antes que ele caia no buraco ali ó! Seu Juca jogou o laço aqui! Laçou ele! Muito bem seu Juca! Seu Juca é bondelaço meus amigos! Vamos puxar ele e vamos soltar ele lá dentro seu Juca! Era a touro! Vem tourinho! Vem! Vem tourinho! O touro sensação meus amigos! Era a touro! Vem touro! Vem! Vem touro! Era a touro! Lá vem o touro meus amigos! Vamos tocar ele pra lá! Toca! Toca seu Juca! O seu Juca tá puxando ele lá pra dentro meus amigos! Era a touro! Toca a pian! Toca esse touro guria! Era a touro! Era a tourinho! Oh! Oh! Muito bem seu Juca! A gente conseguiu colocar o touro ali meus amigos! Vamos ter que soltar ele! Seu Juca sai dali pra nós fechar essa porteira seu Juca! Muito bem turminha! O Paulinho tá tirando o laço aqui pra nós! Paulinho tá ajudando seu Juca na lida! Muito bem Paulinho! Olha só meus amigos! Mas que maravilha Tchê! E se você está gostando do vídeo só não se esquece de estar deixando aquele like! Muito bem! Vamos fechar aqui! A gente acabou de fechar aqui o portão meus amigos! A porteira! Já vamos colocar um cadeado pra eles não fugirem dali! E o caminhãozinho vai seguir viagem meus amigos! Lá foi o caminhãozinho lá pra fazenda! Foi lá pegar umas vacas pra vender! Muito bem seu Juca! E a lida de hoje foi essa meus amigos! Espero que vocês tenham gostado! Fiquem com Deus! E a gente se vê na próxima! Tchau! Tchau! Tchau!